Na verdade ele é um evento do Senac São Paulo, ele está rodando várias unidades no interior do estado e também na capital. É o Diálogos da Fotografia e o objetivo que a gente escolheu aqui em Jaú foi para levar a arte em alguns locais onde as pessoas não tivessem acesso a esse tipo de arte, vamos dizer, né? Então a gente escolheu alguns locais específicos para levar. E como que foi a questão de abordagem do tema, a escolha do tema das fotografias e a escolha dos locais para essa exposição? A escolha do tema foi a equipe, né? Eu, o professor da área de fotografia, a Thais que é outra coordenadora de área, a gente envolveu um grupo para pensar nesses temas. O Giovanni que é da comunicação e aí a gente pensou em temas sobre vida, natureza, motivação, alegria e pensando nesse tema a gente escolheu os parceiros. Na verdade foi um conjunto, a gente nunca ficou pensando vamos escolher primeiro os parceiros e depois os temas ou primeiro tema e depois os parceiros. Acho que foi meio um casado, né? Escolhemos os dois juntos. E essas fotos são de quem? É de algum profissional daqui? São de alunos? Essas fotos que vão ficar expostas, né? Já estão sendo expostas, são de alunos e ex-alunos. Então é uma forma de incentivo também, né? Para quem já passou por aqui e para quem ainda gostaria de passar futuramente e saber que o seu trabalho pode ser reconhecido e visto aí na cidade e em outros locais. Quantas fotos estão expostas? 42 fotos no total, são 7 expositores com 3 fotos por expositor. São todos de alunos ou não? É da região também? Tem alguns alunos que são da região. Fora isso, como que foi? Conta um pouquinho os locais que estão sendo expostos e o porquê dos locais. Como eu te disse, a gente pensou em locais onde já houvessem alguns parceiros, né? Que já houvesse uma parceria do SENAC com esses locais e também locais onde tivesse o maior número de pessoas que pudessem ter acesso. Então a gente pensou no Hospital Amaral Carvalho, pensamos na Santa Casa, que são parceiros já do SEVAC, no Centro de Ressocialização, que também é um parceiro do SENAC, onde a gente leva alguns cursos. Não, não, é no CR, no Centro de Ressocialização. E também vamos levar em duas escolas que fazem parte aí da nossa rede de educadores, que é a Teresio, lá no Sani, no bairro Padre Augusto Sani, e na Nicolau Piragini. Então são duas escolas que vão fazer parte aí do projeto também. Qual que é o período desse projeto itinerante aqui na cidade? Ele começou dia 17, ficou até dia 19 no Hospital Amaral Carvalho, depois do dia 20 a 21 na Santa Casa, de 22 a 23 ele fica lá no Centro de Ressocialização, de 25, deixa eu ver se eu me lembro, 25 ele fica lá na Escola Professor Teresio, 24, perdão, ele fica na Nicolau Piragini, e 26 a 28 ele vem para o SENAC, onde vamos deixar aqui exposta para os nossos alunos também conhecerem. Complementando essa exposição, a gente vai ter no dia 29, que é um sábado, lá na Praça Siqueira Campos, um varal fotográfico, que ele foi pensado para profissionais da área de fotografia, já que estão aí no mercado, exporem os seus trabalhos. Eles vão ter uma área de 4x4, onde eles vão expor aí as suas obras de arte, lá na Praça. E lá na Praça, como você disse, são profissionais, e ele já, se tiver algum profissional na cidade que queira participar, vocês já fizeram o convite para os profissionais, ou está aberto para entrar em contato, como que é? Nós já fizemos o convite, vai ficar para próximo, vai ficar para o ano que vem agora, porque já completamos, a gente abriu 20 vagas, até para ver a adesão e como seria, é o primeiro de muitos, mas já foi completada aí a primeira, o primeiro varal. Para o ano que vem, talvez a gente consiga abrir e ampliar esse número, mas agora são apenas 20, já estão completas. Mas está todo mundo convidado para ir lá, conhecer o trabalho das pessoas, é das 9, vai ficar até aproximadamente 3 da tarde.